Pro escuro da minha vida você foi um só Nesse mar tão turbulento você foi meu farol Se eu sou quem eu sou É porque você chegou e arrumou a bagunça o casco Meu milagre mais real Você me trouxe um caminhão de coisas boas Foi minha sorte disfarçada de pessoa Por tantas noites que eu passei juntando as mãos Pedindo aos céus pra me mandar uma direção Deus é muito bom Ouviu minha oração Deus é muito bom Mandou seu coração